Oi pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês e responder bastante pessoas que sempre me perguntam qual o melhor substrato para cultivar orquídeas. Eu gostaria de responder assim de uma forma geral que o melhor substrato vai ser aquele substrato que você se adaptar, que você vê resultado. Então assim, esse aqui é o melhor substrato aqui para o meu cultivo. Então, olha só, a pedra, o carvão, o caco de telha e o esfagno, esse aqui é o melhor substrato. Então assim, se você usa aí na sua casa só o carvão e você vê resultado, esse é o melhor substrato para você. Ah, eu uso aquele que eu compro pronto, que vem casca de pinhos, que vem carvão, pronto. Esse aí é o melhor substrato para você. Então assim, não existe uma receita mágica. Ah, só aquele determinado substrato é o melhor. Não, é aquele que você se adaptar, é aquele que você vê resultado. Então assim, esse aqui é o que eu me adaptei, né, ao longo de muito tempo cultivando plantas, né, eu fui até chegar nesse substrato. No começo, quando eu comprei a minha primeira orquídea, ela veio plantada só no chip de coco. Então eu continuei, todas que eu, né, ia replantando, que eu ia ganhando, que eu ia comprando, eu continuei plantando só no chip de coco. Mas eu não tinha, assim, resultado nenhum. Pelo contrário, apodrecia muito. Por quê? Porque o chip de coco, ele acumula muita água. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Se você usa um substrato que retém muita água, como é o caso do esfagno, como é o caso do chip de coco, então você tem que diminuir a rega. Se você usa um substrato, como no caso aqui, ó, o carvão, a pedra, que ele não retém umidade, então você precisa ficar atento à rega. Tem que molhar mais, porque é assim, tem que ter um equilíbrio. Se você regar demais, pode, com certeza, apodrecer as raízes. Mas se você regar pouco, dependendo do substrato que você usa, a planta vai sentir e vai desidratar. Então precisa ter um equilíbrio, tanto no substrato, quanto na rega. Substrato mais sequinho, rega mais. Substrato que segura mais umidade, rega menos. Uma regra geral é, quando devo molhar minhas orquídeas? Quando o substrato estiver completamente seco, você vai observar. Enquanto você perceber que tem umidade, não precisa molhar. Entendeu? Então assim, sobre o substrato, é isso que eu tenho para falar. Não existe uma receita ideal, é aquilo que você se adaptar, né? Eu conheço pessoas que só cultivam só no carvão. Outras cultivam só no carvão e na casca de pinos. Outras fazem o mix de carvão, pedra, caco de telha e casca de pinos. Já não usa o esfagno e dá certo. Então esse é o melhor substrato para essa pessoa. Então assim, não existe receita, né? Não existe, ah, só esse substrato aqui é o correto. Não, é aquele que você se adaptar. Então para as pessoas que me perguntam qual é o melhor substrato, a minha resposta é aquele que der certo aí no seu cultivo. Então você precisa observar, né? Ó, igual, essa planta aqui, ó, ela está sendo cultivada em um vaso de barro. O vaso de barro, ele divide a umidade com a planta, ou seja, ele suga a água. Já o vaso de plástico, ele segura a umidade. Então assim, uma planta que é cultivada no vaso de plástico, ele vai ficar por mais tempo com o mesmo substrato. Ele vai ficar por mais tempo mais úmida, porque o vaso plástico segura a umidade. Uma planta que é cultivada em um vaso de barro, ela vai ficar por menos tempo úmida, vai secar mais rápido. Por quê? Porque o vaso, ele também está sugando a água. Então assim, precisa ficar atenta, né? Então assim, aqui, 90% das minhas plantas são plantadas em vaso plástico. Alguma outra perdida que é plantada assim, no vaso de barro, ou então em toquinho. Porque assim, eu tenho muita coisa em toquinho, mas é acoplada no vaso plástico. Então assim, eu padronizei o meu cultivo para poder eu controlar a rega. Porque se eu ficar com várias formas de cultivo, igual, se eu tiver muita planta em vaso de barro, outra quantidade no vaso de plástico, outra em toquinho, o que é que acontece? Eu não vou controlar a rega. Então assim, aqui, minha região é quente e é seca, eu rego todo dia, mas é desse jeito. Vaso plástico sempre bem furado, tá vendo, ó? Vaso de barro, substrato bem drenado, todas, inclusive, olha só. E dá certo assim, olha só. Então assim, o que manda muito é a observação. Você tem que observar, certo? Eu costumo falar que a planta fala. Essa minha tá falando, olha. Tá tudo muito bem com ela. Olha só o tamanho da brotação. Olha só. Aqui vem mais. Aqui, ó. Mais duas. Tá vendo, ó? Olha o enraizamento. Então, é isso, pessoal. É sempre a observação. Então assim, vá testando. Se você tá cultivando suas plantas de uma forma que você não tá vendo resultado, mude. Porque assim, ó, eu comecei com o chip de coco, depois misturei com casca de pinos e depois tirei o chip de coco e fui até chegar nessa mistura. Olha só, tá vendo? É claro que tem umas que eu uso só. A minha base de substrato é essa aí, ó. Agora tem umas que eu uso só o carvão e o esfagno. Tem outras que eu uso só a telha e a pedra. Eu vou misturando, mas assim, a minha base é isso aí, ó. Tá vendo? Olha só. Essa é uma catileia leopolde, olha. Que linda. Ela floriu aqui recente. Olha só, ela tem um porte bem grande. Por isso mesmo que ela tá sendo plantada nesse vaso. Aqui é um vaso, era um filtro de barro. Pra vocês terem ideia do tamanho da planta, olha. É uma planta, assim, bem grande mesmo. O porte dela é maravilhoso, olha. Então, pessoal, respondendo a pergunta, qual o melhor substrato pra suas orquídeas? É aquele que você se adaptar. É aquele que, tipo assim, ah, porque uma pessoa igual. Aqui no meu caso, eu moro numa região quente e seca. Então, esse substrato aqui é perfeito, certo? Se você mora num lugar mais úmido, você precisa rever. Pode ser que algumas plantas suas dê certo com esse substrato. Pode ser que não. Então, assim, não pode padronizar. Tipo assim, uma coisa que você viu uma pessoa que cultiva em uma determinada região, dá certo no cultivo dela, pode ser que dê certo pra você e pode ser que não. Então, assim, não existe certo ou errado. Existe adaptação, certo? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida relacionada a substrato, Eu digo que esse é o melhor substrato porque é o substrato que dá certo aqui pra mim. E olha só, tá vendo? É um substrato que demora muito pra envelhecer. Antes, quando eu usava, tipo, chip de coco, casca de pinos, um exemplo. Eu tinha que replantar minhas plantas em um intervalo de, no máximo, três anos. Eu tinha que trocar, porque a casca de pinos, ela apodrece rápido, assim, perto da durabilidade do capo de telha, do carvão, da pedra, do esfago. Então, assim, até nisso, eu saio ganhando, olha só, saio lucrando, porque, com a quantidade de plantas que eu tenho, Então, assim, eu só, hoje em dia, eu só replanto minhas plantas com um intervalo maior, né? Assim, depois de quatro, cinco anos, porque também ela vai crescendo e ela vai sair pra fora do vaso. Igual essa daqui, ó. Olha só o espaço. Ainda tem o quê? Uns cinco dedos de espaço pra ela caminhar aqui. Pra cá, do mesmo jeito, olha só. Então, assim, até nisso, ó, esse substrato é simplesmente maravilhoso. Por isso que eu falo, esse é o melhor substrato aqui pra mim. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.